O programa é o Debate Brasil, produzido pela AEPET, Associação dos Engenheiros da Petrobras, e transmitido para todo o país por uma rede de TVs comunitárias e outros canais de televisão. Nós vamos conversar hoje com o engenheiro Fernando Siqueira, vice-presidente da AEPET, sobre a recente publicação dos editais de convocação de uma nova rodada de leilões de petróleo, rodada que pela primeira vez atingirá o petróleo do pré-sal. Houve muitos dados na mídia, muitas exposições, muitas discussões, nos dias que precederam a divulgação desse leilão, mas depois não houve maior análise das cláusulas desse edital. Naturalmente, a AEPET, desde o primeiro dia, está acompanhando isso, estudando e discutindo. Qual é a posição, como é que a AEPET vê esse novo leilão que pela primeira vez atingirá as áreas do pré-sal? Vê com extensa preocupação, Zé, porque desde antes do leilão ser lançado, há dois anos atrás, a ANP retomou esse campo que estava com a Petrobras. Por conta da sessão onerosa da nova legislação do petróleo do governo Lula, o campo de Libra, juntamente com o Franco e mais uns outros quatro blocos, foram cedidos à Petrobras na chamada sessão onerosa para a capitalização dela. Ou seja, a Petrobras comprou uma área supostamente contendo 5 bilhões de barris, pagou isso com o título do governo e o governo, com esses títulos, comprou, recomprou ações da Petrobras e passou de 32% para 48%. Então, houve uma participação do capital social. Então, nesse aspecto, foi bom. Mas, surpreendentemente, tendo em vista que a Petrobras furou o primeiro bloco, o Franco, e achou 9 bilhões de barris, era para achar 5. Quando furou o segundo, achou um campo com potencial para 15 bilhões. 15 bilhões. E aí, o que a ANP fez? Retomou, tomou de volta. Mas podia tomar de volta? Eu acho que não, mas o que aconteceu é que eles camuflaram a ideia, eles fizeram um apagamento, apagaram o fato de que o campo foi entregue à Petrobras, por conta da sessão onerosa. Estão negando, estão negando que isso aconteceu. E tem diretores que já me confirmaram que foi entregue, depois foi retomado. Então, o que deveria acontecer era a ANP cumprir o artigo 12º da nova lei, que diz que, por interesse nacional e por garantir o suprimento energético, a União poderá contratar diretamente com a Petrobras qualquer campo considerado estratégico. Os acionistas minoritários da Petrobras, que correspondem a 30 e tantos por cento do capital social, foram informados dessas manobras todas? Eu falei isso no meu voto na AGO, surpreendentemente, tinha lá um... Assembleia Geral. Assembleia Geral de Acionistas, que todo ano a gente faz um voto. Então, tinha lá um acionista minoritário, que por acaso é representante de um banco, sistema financeiro, que protestou porque o meu voto estava muito longo. Eu realmente falei 35 minutos. Mas, todos os anos eu falo em torno de 40 minutos, porque tem muito dado para expor. E, no meio do meu discurso, o camarada interrompeu e reclamou que eu estava... E o banco que eles representaram vai arcar com esse prejuízo calado? É, esse banco faz parte do sistema financeiro internacional, então tem interesses aí em desnacionalizar o Petrobras. Há uma grande rede de cumplicidades em torno de... O pessoal sabe o que está acontecendo, mas deixa acontecer. Deixa acontecer. Inclusive, todos os anos eu faço esse... Já é o segundo ano que eu faço esse protesto, né? Desde que retirou Libra e começou-se a falar em privatizar, em leiloado, que eu venho indignadamente denunciando, né? Então, o que ocorre lá na Assembleia Geral de Acionistas é um circo, né? Vai tudo pronto, preparado. O representante do governo é acionista majoritário, já vai com o voto todo pronto. Os acionistas minoritários, inclusive, há um protesto nosso, e a CVM está disciplinando isso, que os fundos de pensão, que têm um controle do governo, lamentavelmente, têm votado em conselheiros que não são indicados para isso. Por exemplo, eles votam há oito anos, nove anos, votam no Jorge Gerdau. O Jorge Gerdau foi o maior lobista pela quebra do monopólio. É conselheiro há nove anos. Tem uma empresa que negocia com a Petrobras, tem interesses, portanto, né? E esse homem é conselheiro há nove anos, com o direito de ter acesso a todas as informações. Tem outros conselheiros lá que têm sido eleitos, contra a nossa vontade, né? Porque os fundos de pensão ajudam a eleger. Então, agora, a gente denunciou na CVM isso, Comissão de Valores Imobiliários, e ela vai proibir que os fundos de pensão votem no acionista minoritário, porque elas são comandadas pelo governo. Então, é votar, o governo já vota nos seus escolhidos, né? E os fundos de pensão, que têm uma boa quantidade de ações, acabam elegendo conselheiros por ordem do governo. Então, isso a gente denunciou. A Petrobras, sendo uma empresa controlada pelo governo, não pode reagir contra essas manobras. É, pois é. Então, a Petrobras fica lá meio neutra, né? Mas as manobras acontecem com a conivência dela, que também é ela que nomeia praticamente os dirigentes dos fundos de pensão, né? E das estatais. Bom, voltando ao edital do leilão. O que é que ele prevê? O edital é muito estranho, né? Ele tem uma parte lá que me deixou muito intrigado, que é o seguinte, pela lei 12.351, no artigo 18, 18, diz que ganha o leilão quem ofereceu o maior percentual do óleo lucro para a União. O óleo lucro é o óleo produzido, abatido no custo de produção e os óleos. Então, isso aí é mais ou menos o lucro líquido em óleo, né? Então, quem oferecer um percentual maior desse óleo, ganha o leilão. Aí, no edital, diz que esse percentual é variável. Varia com a produção e varia com o preço do petróleo. Eu estou tentando achar na lei onde eles se fundamentaram para criar isso. E, até agora, eu não consegui encontrar. Diz simplesmente isso, ganha o leilão quem der o percentual maior. E aí, preocupa porque isso dá margem à manipulação. Quando a produção cai diariamente, esse percentual cai fortemente. Mas, quando ela sobe, ele não sobe da mesma proporção. É, é um negócio que parece feito para isso, né? Então, o que acontece? Uma empresa estrangeira, o zero e o zero em manipular, pode oferecer um percentual alto para a União e depois usar esses artifícios para achatar esse percentual. Como aconteceu no sexto leilão, algo parecido. A ANP fixou em 40%, na avaliação do leilão, 40% o peso da compra no mercado nacional, chamado conteúdo local. Então, nós advertimos a ANP. A ANP, isso dá margem à manipulação. A ANP, não, se preocupe, vai dar tudo certo. Veio o leilão, a Petrobras apresentou um preço razoavelmente alto e um percentual de compra no mercado nacional real. Um percentual de 60%. E a Devon americana ofereceu um percentual de 85%. Como o peso de julgamento era 40%, então, esses 40% incidindo sobre a diferença, deu a vitória a ela, pagando menos do que a Petrobras. Então, ela ganhou o bloco CM65, na bacia de Campos, do bloco BC60, BCM65 foi um desdobramento. Ela ganhou oferecendo um valor irreal, porque a multa é muito pequena se ela não cumprir. Então, isso foi uma manipulação. Nós entramos na justiça e o Sidney Reis foi o que... Que era da diretoria... Era da diretoria da EPET. Ele que foi o autor da ação, né? Então, essa ação, como ele morreu, deram um jeito aí de anular a ação. A gente está apelando, passando para o Ministério Público, né? Porque se o acionador faleceu, o Ministério Público tem que assumir. Mas o Ministério Público do Rio de Janeiro é meio complicado, né? Principalmente nessa área. Então, a gente... Foi, assim, uma manipulação explícita que a gente não conseguiu anular na justiça. E estamos agora preocupados que haja uma outra manipulação. Eu não sei de onde a ANP retirou essa possibilidade de variar o percentual, porque a lei não prevê isso. Até onde eu li, já pedi companheiros para lerem junto, ninguém está conseguindo descobrir de onde eles tiraram essa possibilidade. Então, isso é uma das preocupações do edital. Outra preocupação é que eles pedem um operador A. Quer dizer, aquele operador melhor de todos, né? Que tenha condições de operar a plataforma em águas profundas. Ou seja, o supra-sumo do operador. Como a Petrobras, pela lei, é o operador único e ela vai ser a operadora pela lei... E ela é operadora A. Ela é operadora A. E ela vai ser operadora pela lei porque essa exigência de um segundo integrante do consórcio também ser operador A. E os outros podem ser operador B. É que tenha menos capacitação, com a plataforma menores. Mas quem vai exercer a função de operador é uma operadora A. Qual seria o objetivo dessa cláusula do edital? É, isso aqui a gente está intrigado, né? Pode ser... E do que você desconfia? Eu desconfio que arranje uma madeira da Petrobras não poder participar e aí o operador assume... O operador privado... Assume em lugar da Petrobras. Já teve dois indícios, né? A Receita Federal deu uma multa de 7 bilhões de reais à Petrobras e isso a impossibilitava de fazer qualquer coisa. Qualquer atividade tinha que parar. Mas a multa de 7 bilhões por quê? Porque ela remeteu equipamentos para uma plataforma que está sendo feita no exterior e vai ser usada aqui no Brasil. Então ela tem, pela lei, o direito de fazer isso sem pagar um imposto de exportação, etc. E aí como foi dada a ela essa faculdade de fazer isso, ela fez. E aí inventaram essa multa e foi no STF, Superior Tribunal Federal, o STF negou a Petrobras o recurso. Manteve a multa. Aí a Petrobras pagava ou parava de operar. Depois o negócio ficou meio estranho, houve as passeatas, etc. Talvez por isso o STF voltou atrás e acatou o recurso da Petrobras. Da Petrobras. É. Pois é, isso também são coisas que é também inexplicável que o governo use a Petrobras, quer dizer, estrangulha a Petrobras financeiramente. É outro indício, né? É obrigando a importar derivados por um preço e vender no mercado nacional mais barato. Ela tem 38% do mercado. Os outros 62% de concorrentes não são obrigados a fazer o mesmo. Então nós estamos... Só a Petrobras? Então nós como acionista minoritário estamos preparando uma ação popular contra isso. Só esse ano foi calculado aí um prejuízo de 2 bilhões de reais. Um bilhão de dólar, né? Então é outro indício. Quer dizer, você estrangula a financeira. E isso já vem acontecendo além desse ano, há uns 3 anos atrás. Então nós vamos entrar com uma ação popular, porque a Petrobras é uma empresa de economia mista, que tem acionistas privados, né? 52% das ações são de acionistas privados. Então, como acionista privado, a Petrobras e eu pessoalmente que tem ações da Petrobras, não muito, obviamente, mas... Então eu vou usar meu direito de acionista e questionar isso, porque isso é ilegal. Porque se você fizesse um caso, por exemplo, da conta petróleo, que a Petrobras, durante 25 anos, foi obrigada a importar petróleo por uma média de 25 dólares e vender no mercado nacional por 14. Então ela tinha um... Essa diferença. É, então essa diferença o governo contabilizava na chamada conta petróleo, que seria depois quitada. Então se o governo fizesse agora algo semelhante, ou seja, Petrobras, a diferença é o banco. Você faz essa importação e depois eu vou te repondo progressivamente. Mas não, a Petrobras está sendo sacrificada sem nenhuma compensação e seus acionistas estão sendo prejudicados. Assim como o país, né? Porque no momento que a Petrobras é inviabilizada de participar num leilão de um campo descoberto com risco zero, um bilhete premiado, isso é uma afronta à soberania nacional. Sim, quem descobriu esse campo foi só a Petrobras, né? Só a Petrobras. Contratou empresas especializadas, mas ela que assumiu o risco. Ela que teve a visão geológica da existência desse campo, que inclusive essa área do pré-sal esteve por 13 anos sob controle das empresas multinacionais. Ah, na época do contrato de risco. Na época do contrato de risco. Mas as ruas de risco não encontraram nada. Não encontraram nada. E a Petrobras encontrou esse colosso de Petrobras. É, há 50 anos a Petrobras, a partir do momento que surgiu a teoria das placas tectônicas, né? Que os continentes estão em cima de placas que se movem. E no caso do Brasil, elas se afastam. Os geólogos falam, pô, a África já foi junto com o Brasil. A configuração é idêntica, né? Era um continente só, né? Era um continente só. Ao se separarem. Isso, aí o... Nessa separação, né, foi que surgiu o pré-sal, que na fronteira entre os dois continentes tinha um depósito de material orgânico trazido pelos rios africanos e brasileiros. Formando grandes lagos ao longo da fronteira, né? Esse material, quando os continentes se abriram, foi para o fundo. E virou o pré-sal. E durante um tempo, esse braço de mar que se abriu de sul para o norte, né? Que depois viria a ser o Oceano Atlântico, mas durante uns milhões de anos ele ficou confinado, esse braço de mar. E aí, com a evaporação da água, foi havendo uma concentração de sal e esse sal se depositou em cima do material previamente existente. Por isso chama pré-sal, sal e o pós-sal é o que veio depois. Então, os geólogos da Petrobras acreditaram nisso. E quando o diretor Estrela sumiu, no governo Fernando Henrique, o Rastu tinha desmontado a equipe do pré-sal, né? O Coutinho, que era o diretor financeiro. E aí, o Estrela sumiu, reativou o grupo, deu condições. E aí, a tecnologia de sísmica de terceira e quarta dimensões permitiu maior segurança, né? De detecção do objetivo a ser atingido. E aí, se correu o risco e se perfurou o primeiro poço. E se achou aí o... Já no primeiro poço, apareceu o petróleo. Apareceu o petróleo. Como é que os geólogos das multinacionais não pensaram nisso? Eles chegaram a fazer alguns levantamentos sísmicos, né? Mas, eles não sei se na época eles queriam mais deter o controle dos campos e ter uma ideia do que o Brasil tinha, entendeu? E eles não tinham essa ideia da teoria das placas tectônicas. Então, eles fizeram assim... Eles não sabiam da história das placas tectônicas? Não sabiam. Mas, menino de ginásio, hoje sabe disso. Hoje sabe. Mas, na época, eles não ligaram a questão, né? E, felizmente, os geólogos da Petrobras mantiveram o segredo, né? E, durante 50 anos, até que pudesse perfurar, na época, felizmente, os nossos técnicos da Petrobras vestiam a camisa, né? Então, eles procuraram selecionar as melhores áreas para a Petrobras e deixaram as piores com os gregos. E, essas daí, não teve condição de reter. Mas, os gringos também não atentaram para isso, porque, naquela época, você ainda não tinha tecnologia de águas profundas. Então, eles não correram o risco, não se preocuparam muito com isso. Era a lâmina d'água entre 2 mil... A Petrobras, já na época da primeira crise do petróleo, em 72, 73, a Petrobras já foi para as águas profundas da Bacia de Campos. Era ainda pós-sal, estava mais em cima. Na época, as águas profundas eram 150 metros, né? Aí, ao longo desse tempo, a Petrobras foi responsável e, gradativamente, aprofundando, né? A tecnologia foi adaptando, depois, você chegou a um limite que plataforma fixa não dava mais. E, dois técnicos da Petrobras tiveram a ideia de fazer o sistema de produção antecipada, que era uma plataforma flutuante. Que era menos sensível à profundidade, né? Que ela flutua e o recurso eram as linhas flexíveis que tiveram que ser desenvolvidas. E elas tinham a vantagem que você poderia arriscar mais. Se você fizesse uma produção numa área e essa área não se revelasse boa, você podia mudar tudo. Nós vamos ter que fazer um intervalo. Agora, eu já deixaria a próxima pergunta, que é curtíssima. Quer dizer que a Petrobras é muito mais competente que as multinacionais? Já houve um tempo que a mulher não podia sair na rua sozinha, não podia votar, não podia trabalhar fora de casa. E a mulher soube superar tudo isso. Agora chegou sua hora de vencer mais uma barreira. O medo de falar da violência que você sofre. Ligue 180, Central de Atendimento à Mulher. A gente ouve, orienta e te apoia. Uma vida sem violência é um direito de todas as mulheres. Brasil, um país de todos e de todas. Este é o programa Debate Brasil, produzido pela AEPET, Associação de Engenheiros da Petrobras, e transmitido para todo o país por uma rede de TVs comunitárias e outros canais de televisão. Nós estamos conversando hoje com o engenheiro Fernando Siqueira, vice-presidente da AEPET, sobre o próximo leilão de áreas de petróleo, que atingirá pela primeira vez áreas do pré-sal, e cujo edital acaba de ser lançado pelo governo, pela Agência Nacional de Petróleo, órgão do governo. O Fernando estava explicando no bloco anterior, como é que a Petrobras avançou tanto em 50 anos, criando até novas tecnologias para poder chegar nesse petróleo do pré-sal. A pergunta que ele ficou fazendo, quer dizer que a Petrobras é muito mais competente que essas multinacionais? É, a Petrobras foi a primeira a acreditar nas águas profundas. Ela foi pioneira, inclusive ganhou dois prêmios máximos aí da indústria de petróleo, que é aquele Offshore Technology Conference que ocorre em Houston. A Petrobras, tendo em vista que ela detectou reservas em águas mais profundas, ela resolveu arriscar, resolveu pesquisar, desenvolver tecnologia gradativamente, e foi criando a tecnologia porque, ao mesmo tempo que ela, junto com seus fornecedores, visava uma necessidade de uma tecnologia nova, ela era o próprio laboratório de testes. Então, ela primeiro fez convênio com umas 20 universidades brasileiras, mas principalmente com a COP, com a PUC, com a USP, com a Unicamp, né? E foi desenvolvendo essa tecnologia e foi testando. Ela tinha como testar, né? Enquanto isso, os grandes multinacionais iam lá para o Ártico, iam lá para o Mar da China, vários lugares do mundo, a Petrobras estava acreditando na tecnologia que ela foi desenvolvendo. Ela criou o PROCAP, PROCAP 1000, para 1000 metros, programa de pesquisa em águas profundas. Aí criou o PROCAP 1000, desenvolveu até 1000 metros, depois criou o PROCAP 2000. Quer dizer, lá no começo, na Baixinha de Campos, eram 150 metros. No PROCAP já eram 1000 metros. Na medida que a gente foi avançando, foram sendo descobertos campos mais profundos, a partir de 400 metros de lâmina d'água, precisava algo mais que plataforma fixa, que aí fica inviável uma estrutura desse tamanho, né? Até para lançar, para manusear. Ficava muito cara e muito pesada, né? Precisava equipamentos muito grandes para lançar essas estruturas. Em paralelo, os engenheiros da Petrobras desenvolveram o sistema flutuante, né? E esse sistema flutuante, no primeiro poço, aí deu certo. E aí foi sendo desenvolvido a linha flexível, a árvore de Natal molhada. A árvore de Natal molhada é um conjunto de válvulas que você põe na cabeça do poço, no fundo do mar. A Petrobras é responsável por uns 80% dessa tecnologia. A melhor layout das válvulas, o melhor posicionamento das válvulas, a melhor forma de acessar, porque tudo, a partir de 400 metros, é feito por controle remoto. Telecomandado, telecomando, etc. E tudo isso com robôs. Quer dizer, o mergulhador, o ser humano, não pode descer tão fundo, é isso? É, a partir de 450 metros, é risco de vida sério, né? Então, não tem como ir lá. E aí, Petrobras foi desenvolvendo isso, foi aperfeiçoando junto. Cada vez que um fabricante dessas válvulas mandava um protótipo, a Petrobras testava e via como a melhor forma de operá-lo remotamente. Então, tinha algumas mudanças que, a prática, você tinha o feedback operacional que ela realimentava, a retroalimentação do sistema, né? Então, com isso, foi se aperfeiçoando. Mas a Petrobras não fabrica esse equipamento, são empresas que fabricam. Da mesma forma que a Petrobras não perfura, e nenhuma petroleira perfura. Elas contratam empresas especialistas em perfuração. Então, a Petrobras foi parceira dessas companhias de perfuração, sempre para buscar as melhores formas, as melhores técnicas, para poder você operar com segurança. Aí, a gente já comentou isso, mas vale a pena lembrar que uma dessas especialistas é a TransOcean. E a TransOcean perfurou em Macondo, no Golfo do México, para a Brits Petróleo, e a Brits Petróleo, por economia, mandou a deixar de fazer uma cimentação do poço. E aí, essa economia resultou num desastre que acabou afundando a plataforma e matando outras pessoas. A mesma TransOcean já perfurou aqui, no campo de Frade, para Chevron. E deu problema. Ela perfurou dois reservatórios em nível diferente e não isolou o primeiro. Quer dizer, fez a economia também. A economia. E aí, o reservatório de baixo tinha uma pressão boa, a lama, para compensar essa pressão, e mais a pressão inferior, arrombaram o reservatório superior, que está vazando até hoje. Essa mesma TransOcean já furou mais de 25. Está vazando até hoje? Está até hoje, porque ele rachou o reservatório. Eles cimentaram lá, injetaram cimento e tal. Mas o governo brasileiro permite que empresas que produzem desastres dessa ordem, inclusive perda de vida, continuem operando no Brasil? Não, elas operam no mundo inteiro e fazem isso. A Shell destruiu as terras do povo Ogone, na Nigéria, e aí o poeta lá, Ken Saroviva, e sete seguidores protestaram. E como a Shell cooptava o governo da Nigéria, fuzilou os sete, os oito. Foram fuzilados. Fuzilados. E a Shell destruiu as terras agricultáveis. O delta do Rio Níger, que era um dos ecossistemas mais brilhantes do mundo, tinha lá todo tipo de peixe, crustáceos, flora e fauna, que era riquíssimo e alimentado. Foi destruído e o povo nigeriano hoje importa peixe, porque foi destruído lá o celeiro natural. Quer dizer, importa peixe e fuzila poetas. Então, a Chevrona aí no Peru está sendo processada com 20 bilhões de dólares por agressão ao meio ambiente. Aquele livro, Confissões do Assassino Econômico, relata várias destruições que essas empresas causaram no mundo todo. Então, é essas mesmas que estão agora pressionando para entrar no pré-sal. Estiveram na Amazônia durante o contrato de risco e se você vir a diferença entre a devastação que elas deixaram e o tratamento que a Petrobras faz na Amazônia, a Petrobras tem viveiros para cada árvore que ela derruba ou para passar um oleoduto, ela repõe aquela árvore com a mesma semente, tudo direitinho. Então, há um tratamento especial ao meio ambiente. E o que elas deixaram lá foi devastação, lama, cimento, árvore caída, tudo. Então, essas empresas visam lucro. Não querem saber de meio ambiente nem de estratégia nacional. Elas querem lucrar. E agora, eu estive lendo aí que esse shale gas está sendo... É o gás de xisto, né? Lá dos Estados Unidos, que saiu aí o mundo todo, os Estados Unidos iam produzir mais que a Arábia Saudita. O gás de xisto vai ser um rotundo fracasso, porque a perda de produção é superior a 40% ao ano. E com isso, eles têm que furar muito mais poços para poder manter a produção. Só para manter a produção, tem que furar um volume. Estão todas as empresas se endividando drasticamente. E a coisa vai ser uma bolha de gás. E houve uma onda aqui no Brasil de que tinha que fazer logo o leilão, porque senão esse negócio do shale, do xisto, ia tomar conta do mercado e o Brasil ia ficar desinteressante. Pois é, os lobistas... O que tem de invenção isso tudo... Os lobistas aproveitam todos os argumentos para tentar desmoralizar a Petrobras, desqualificar o nosso pré-sal. Volta e meia e diz, ah, esse pré-sal é um fracasso, isso aí... Petróleo é um produto muito poluente, não sei o quê. Tem uma entrevista aí dos dois lobistas, segundo e terceiro grau aí, Davi Zilbestay e Adriano Pires, né, uma participação no evento aí, que eles disseram que o pré-sal não é essas coisas todas, porque tem que fazer energia renovável. Todo mundo sabe disso, mas só que a energia renovável leva aí 30, 40 anos para poder substituir o petróleo. Então, essa questão do cheiro do gás está se mostrando uma frustração brutal. A Agência Internacional de Energia, que protege os países desenvolvidos que não têm petróleo, admitiu que o óleo convencional chegou no pico de produção... Já chegou? Já chegou no pico de produção. Ela, primeiro, disse que era 100 anos, depois passou para 50, depois passou para 2030. Agora admitiu que em 2013 ocorreu o pico de produção do óleo convencional. Daqui para frente vai cair drasticamente. Aí aumenta o preço. E aí os Estados Unidos, a Europa, a Ásia, vão estar numa insegurança energética muito grande. E de óleo... E de óleo todo mundo quer o pré-sal, né? Então, esse é o problema. Todo mundo quer... E as irmãs do cartel internacional, que já tiveram 90% do controle do petróleo mundial hoje, tem 3%, também para sobreviver precisam do pré-sal. Elas estão aí fazendo lobby no estudo brasileiro. Então, o governo brasileiro deve estar sofrendo pressões terríveis, das quais não se fala. E é, não se fala. Então, como eu te falei, além do congresso de fevereiro, que veio todo o poderio mundial do petróleo, bater na tecla que tem que ter leilão, veio o vice-presidente Joe Biden falar diretamente com a Dilma e com a Graça. Dizer, Dilma, abre o leilão, senão você não se reelege. Assim? É mais ou menos assim. Essa é a minha ideia, né? Porque a partir daí, não só... Aí foi conversar com a Graça. Porque em 2006 aconteceu isso com o Lula, né? Quando a gente tentou derrubar a lei do Fernando Henrique, que dava 100% do petróleo a quem produz. É uma lei absolutamente entreguista. Fizemos uma ação de constitucionalidade e o Lula foi lá no Supremo contra a gente. E aí eu questionei os nossos companheiros, nossos amigos em comum. Eles disseram, olha, o Lula recebeu uma mensagem dos Estados Unidos. Se você deixar essa adi passar, desista da eleição, da reeleição, a ação do Requião. Do então governador Requião para impedir um leilão de petróleo. Não, e também ele anulava o artigo 26 da lei, que é absolutamente inconstitucional. Então nós estávamos ganhando de 2 a 0. Se você deixar isso acontecer, se você deixar o Supremo decidir, esqueça a reeleição. Esqueça a reeleição. Se você deixar essa adi passar... E nós tínhamos 8 votos a 3 na época. E perdemos de 8 a 2. 7,5 ou 2,5, porque o Joaquim Barbosa ficou em cima do muro. O Lula foi pessoalmente lá. E aí agora eu acredito que a mesma mensagem deve ter vindo para a Dilma. Ou você entrega o pré-sal ou desista da reeleição. A partir da vinda do Joe Biden, todos os indícios é que a ideia é entregar o Libra e o pré-sal para as multinacionais. Alijando a Petrobras, alijando as empresas brasileiras, porque você tinha aí o Henrique Batista e a HRT. Porque todas as duas estão absolutamente quebradas. Então o edital fala que tem que pagar um bônus de 15 bilhões de reais para poder ganhar o Libra. Então nem a HRT, nem a Henrique Batista, as duas maiores, tem condição de bancar isso. E tem mais. Tem um negócio estranho, que eu achei estranho no edital. Para participar do leilão, pegar os documentos, as informações, você tem que pagar 2 milhões de reais. E esses 2 milhões não são devolvidos. Quem participar do leilão paga 2 milhões e perde. Se perder, perdeu. Perdeu. Se desistir também do leilão, perdeu. 2 milhões. Eu achei um valor absurdo isso. Porque nos documentos... São 2 milhões para receber cópia Xerox? É, para receber informações sobre o campo. Então, isso é estranho. Depois, se botou 15 bilhões, vai dificultar a Petrobras. A Petrobras, para ser operadora, vai ter que pagar 4 bilhões e meio. Num campo que já era dela, que ela podia desenvolver calmamente dentro de uma programação. Quer dizer, o campo já era dela porque ela tinha pago por esse campo. Pago por esse campo. Aí, tiraram do controle dela esse campo e agora ela vai ter que pagar de novo. Vai ter que pagar. Então, porque ela pagou por 5 bilhões de barris. Como ela achou mais, então ela teria que negociar, dentro da nova lei, um contrato de partilha do que passar dos 5 milhões. Mas isso é previsto na lei. Por interesse nacional, por estratégia energética. Qual a estratégia energética mais viável, se não uma empresa que investe no Brasil? Que vai produzir o pré-sal e todo o lucro vai ser investido no Brasil. Depois que o governo Lula botou o diretor Estrela, que é um nacionalista e que incentivou as empresas nacionais, os estaleiros foram reativados. Você vê aí os estaleiros formigando de gente novamente. Estava tudo parado. Então, empregos estão sendo gerados na área tecnológica. Novas empresas brasileiras estão surgindo. Quer dizer, o petróleo é um alavancador de desenvolvimento industrial. Então, ele não tem só a questão de dar retorno financeiro. Ele dá um retorno tecnológico que é fundamental para o desenvolvimento de qualquer país. Vamos ter que fazer um novo intervalo. Eu já deixaria a próxima pergunta. Em junho, a garotada foi para as redes sociais, para o computador, para o Facebook, não sei o quê, e botou centenas de milhares, talvez milhões de pessoas, somando o Brasil inteiro, nas ruas com reivindicações das mais sensatas, mas que estavam longe disso. Quer dizer, se a garotada voltar para a rua, dá para resolver o problema? Talvez fosse bom pensar no amanhã, utilizando melhor o nosso petróleo de hoje, antes que tudo isso acabe. O petróleo tem que ser nosso! Este é o programa Debate Brasil, produzido pela AEPET, Associação dos Engenheiros da Petrobras, e transmitido para todo o país por uma rede de TVs comunitárias e outros canais de televisão. Nós estamos conversando hoje com o vice-presidente da AEPET, Fernando Siqueira, que é engenheiro, sobre a próxima rodada de leilões da Agência Nacional do Petróleo, a primeira que vai atingir áreas do pré-sal. Nos blocos anteriores, o Fernando revelou o que está acontecendo, o que se vê, e sobretudo o que não se vê, e é um espanto imaginar o contraste. Por causa de 20 centavos, o preço da passagem de ônibus, a garotada botou milhões de brasileiros nas ruas. E por causa dos bilhões de dólares, dos trilhões de dólares do petróleo. No dia que a garotada tomar ciência disso, o que vai acontecer? Olha, eu fiz um artigo dizendo que a esperança renasceu, né? Porque quando o Lula fez a nova lei, nós fomos falar com a assessoria do Tasso Gerro, querendo colocar uma cláusula que extinguiu, ela era ministro da Justiça na época. Então nós fomos apelar para colocar o fim dos leilões, porque não tem sentido. Petrobras descobriu 60 milhões do barris no pré-sal, já tinha 14 antes, agora tem 74? Para que leilão, né? E aí a resposta da assessoria do Gerro foi, o Lula está sofrendo pressões violentas ali fora. Se vocês não colocarem o polvo na rua para fazer a contrapressão, nós não temos condição política para acabar com os leilões, senão ele está arriscado até a ser derrubado. E na época eu fiquei triste porque não vi a condição do polvo ir para a rua. Então agora, como a garotada foi para a rua e mostrou uma garra enorme, um desejo de participar, se conscientizou que eles podem mudar esse país, eu escrevi um artigo, a esperança renasceu. Porque a EPEC tem esperança de que a garotada tome conhecimento disso e se mobilize. Agora, como é que a garotada vai tomar conhecimento disso? Bom, eu fiz uma palestra na UNE no mês passado, estou indo na semana que vem para falar para a UBS, União Brasileira dos Estudantes Secundários, e tenho feito palestra pelo Brasil. É claro que eu falo para 100, 150 pessoas, e a Globo fala para 60 milhões, né? E fala contra a gente, defende o interesse estrangeiro, né? Então, mas eu acredito que agora com as redes sociais, a garotada tem muito mais chance de tomar conhecimento dessa grandeza, dessa riqueza que é o pré-sal. Por exemplo, só Libra, Libra tem uma previsão de 15 bilhões de barris, mais do que a gente tinha até então. Nós tínhamos 14, só com Libra, temos mais de 15 bilhões. Então, esse 15 bilhões de barris, se for produzido pela Petrobras, e o dinheiro fica aqui, é um trilhão e meio de dólares que a gente vai aplicar no Brasil, na economia nacional, gerar emprego, gerar indústria, gerar tecnologia. É uma bola de neve virtuosa. Como foi reivindicado pelas manifestações, vai aplicar prioritariamente em saúde e educação. Claro, hoje a gente tem 45% do orçamento da União é para pagar juros de banco, 6% é para educação, 4% é para saúde. Então, é um absurdo completo um país desenvolvido que aplique 10% dos juros que paga apenas na educação e na saúde. Então, o pré-sal tem condições de gerar recursos fantásticos para... Se bem que esse 100% é do royalty, né? Alguns senadores colocaram 50% do fundo social, que é a parte que toca a União. Que era uma boa, né? É um pouco exagerado, mas... E de qualquer maneira, não pode ser a educação ficar, continuar com 5% por ano. Então, esse recurso do pré-sal, se produzido pela Petrobras e forem aplicados no país, você vai ter geração de indústrias, porque as multinacionais compram tudo lá fora, né? Geram emprego lá e trazem para cá a tecnologia pronta, trazem tudo pronto e levam só o lucro. Se for a Petrobras, a Petrobras chegou a comprar 95% no mercado nacional dos bens que ela precisava. Isso foi caindo porque o Collor e o Fernando Henrique desnacionalizaram 5 mil empresas que a gente criou que eram fornecedoras de equipamento de petróleo. Foi um assassinato da tecnologia nacional. E a gente quer recuperar isso, porque mostramos que o Brasil mostrou que tem condição de competir internacionalmente. Essas 5 mil empresas competiam internacionalmente no estado da arte, disputavam a tecnologia a ponto de... Eu era... Desculpe, eu era chefe da divisão de engenharia do Departamento de Produção da Petrobras e recebia empresas internacionais, daquelas empresas tradicionais, grandes empresas, que vinham para cá conversar com as nossas pequenas empresas que foram crescendo. A Debtronics, Sistema, que eram da área de controle de eletrônica, né? Vinha a Setpoint, a Ferrante, a inglesa, que eram os ícones internacionais, vinham para cá trocar figurinha com as nossas empresas que surgiram do incentivo que o Geisel deu, né? Que a Petrobras podia comprar até por 100% do preço internacional. A gente gerou essas empresas, foram se tornando eficientes, foram se tornando capacitadas. O povo brasileiro tem uma criatividade, uma capacidade de desenvolver coisas espantosas, reconhecida mundialmente. Por isso que a Petrobras ganhou dois prêmios internacionais, por causa dos seus fornecedores, das suas universidades que geram tecnologia, né? E isso foi assassinado, foi destruído. Mas nós queremos, não só que o pré-sal seja do povo brasileiro, como ele seja investido para gerar esse desenvolvimento. Não há país desenvolvido hoje que não tenha suas empresas de tecnologia. Você vê a Samsung, a LG da Coreia, Mitsubishi, Sony, do Japão, Mercedes da Alemanha, enfim. As grandes empresas, os grandes países são alavancados no seu desenvolvimento pelas empresas que geram tecnologia. E essa empresa no Brasil, a maior, é a Petrobras, que é maltratada pelo próprio governo. Pelo próprio governo e pela mídia que faz uma campanha insidiosa contra ela, né? Defendendo o interesse dos seus anunciantes, né? Que você pega aí uma Veja, o Globo, 90% dos anúncios são de multinacionais. Quem anuncia dá a linha do jornal, né? A linha editorial. Então a gente luta contra uma avalancha avassaladora que vem de fora e contra a interna, que são os nossos meios de comunicações que são pressionados a defender o interesse estrangeiro. E como é que dá para levar essa informação que você está dando como aqui nesse programa? Como é que dá para levar isso para a garotada? É, a gente está confiando nas redes sociais, né? Estamos penetrando aí no Facebook, né? A Alessandra me ensinou outro dia como colocar matéria no Facebook, no Twitter. Então tem o nosso iPad direto. Enfim, nós estamos incrementando a nossa... E as outras organizações operando no mesmo sentido? Ah, tem o Sindipeto do Rio de Janeiro, a própria FUP, né? Nós estamos... A Federação Unica dos Petroleiros. É, a Federação Unica dos Petroleiros. Temos o Sindicato dos Engenheiros, alguns CREAs pelo Brasil todo. Então as áreas de engenharia estão... O Clube de Engenharia tem sido um grande defensor dessas questões, né? Eu agora fui encarregado de fazer o próximo editorial. Já fiz três. Agora vou fazer o próximo. O próximo jornal já vai sair o editorial que eu terminei ainda há pouco, né? Então, o Clube de Engenharia, o CREA do Rio de Janeiro, o CONFEA está... Confea o Conselho Federal de Engenharia e Arquitetura, né? O Sindicato dos Engenheiros de São Paulo me deram até um título de engenheiro do ano aí por causa dessa luta. Então eu estou indo terça-feira para falar com a UBS, União Brasileira dos Estudantes Secundários. Na próxima semana vou falar pela CGTB lá de Sergipe. Já falei para a de Belo Horizonte, para a de São Paulo, para a do Rio Grande do Sul. Tenho feito... Central Geral dos Trabalhadores do Brasil. Já foi a segunda maior, agora ela caiu um pouco, houve uma confusão lá, mas ainda continua sendo a mais sensibilizada por essa campanha. Já falei em quatro lojas maçônicas, né? Pelo Brasil. E a maçonaria tem uma... uma facilidade de espalhar informações. E estão tentando criar um comitê Bautista Vidal de defesa do petróleo e da soberania nacional. Era um executivo, professor cientista brasileiro, recentemente falecido, que foi pioneiro no projeto do carro a álcool, na época da primeira crise do petróleo, e até morrer, foi pioneiro na luta pelos combustíveis alternativos. A alternativa com combustíveis limpos, né? Renováveis. Ele era um lutador nesse aspecto, né? E era um nacionalista, escreveu aí 12 livros. Um deles é Petrobras, um clarão na história, né? Que a gente colheu o depoimento dos petroleiros, fez um belo livro. E vários outros que lhe defendem a soberania nacional. Então a gente ficou entre ele e o Barbosa Lima, sobrinho, né? Como o Bautista morreu mais recentemente, ele fez muitas palestras comigo pelo Brasil, seria... os estudantes o adoravam, né? É uma última, penúltima palestra que a gente fez junto, lá em Santa Catarina. Ele entusiasmou tantos estudantes com a sua garra nacionalista, que eles nos exigiram ficar num barzinho tomando chope e conversando até as 5 horas da manhã. 5 horas da manhã? 5 horas da manhã. E o Bautista aguentou. Aguentou. E ele era... tinha uma garra extraordinária, né? Então é uma figura nacionalista. Então o Comitê Bautista Vidal vai coordenar essa nova... essa nova campanha do Petróleo é Nossa. O Petróleo é Nossa. Na verdade, os meios de comunicação demonizaram o eslogan Petróleo é Nossa de propósito, né? Tentaram desmachar que isso era coisa de dinossauro, etc. Então a gente está agora fazendo, nesse comitê, o petróleo é do povo brasileiro. Para não dizer, não, são os corporativistas da Petrobras que querem o petróleo para eles. Não. Nós queremos entidades não petroleiras, que já tem várias, estudantes, sindicatos, creia, etc., que não são petroleiros e que estão defendendo. Porque o petróleo não é nosso petroleiro, ele é do povo brasileiro. É nosso, do povo brasileiro. Então esse é o... é o slogan que o comitê vai lançar aí pelo Brasil. Então a nossa função agora é como um telegrama publicado pelo Wikileaks dizia que as organizações lobistas internacionais, aí o cartel internacional, mais os governos americanos, ingleses, etc., estavam trocando telegrama dizendo que precisamos agir no Congresso Nacional para impedir a Petrobras de ser operadora única, impedir o contrato de partilha, que a propriedade volta para a União, mas com muito cuidado para não despertar o patriotismo dos brasileiros. Falava no Wikileaks? No Wikileaks. Eu tenho isso, o artigo todo, e nas minhas palestras eu coloco. Bom, o Wikileaks revelou isso, e mais do que o Wikileaks, o que cada um de nós viu nas ruas, confirma o patriotismo dos brasileiros, especialmente os brasileiros jovens, depois de gerações e gerações que tiveram suprimido a uma faixa muito larga de informações, e que, por não saberem das coisas, não podiam se mobilizar. Então, nós poderíamos ter grandes passeatas em defesa do petróleo do povo brasileiro. Então, a nossa função, eu coloquei isso como final da minha apresentação, que eu tenho feito, e digo para eles assim, a minha função, e a EPET, as entidades dos movimentos sociais, é despertar o patriotismo dos brasileiros. Esse foi o programa Debate Brasil. Debate Brasil.